Eita peguei o Spock Caraca peguei o Spock Ta bom Pera pera vou te jogar Mano Que da hora velho E fala ai galera mais um vídeo aqui do canal Authentic Games E sejam bem vindos a mais um vídeo aqui Do Drops de Minecraft Guerra Né pessoal hoje eu estou aqui Com meu amigo Spock E ai Popock tudo bom cara Opa mano tudo bom mano e você Eu também to bem cara Só to um pouco cansado galera Porque é o seguinte eu e o Spock já estamos A mais de 5 dias Do Minecraft não da vida real Já se passaram noites e dias aqui Procurando Enderman galera Igual louco Pra tipo a gente vai fazer duas armas hoje né Spock Vamos ser o senhor das armas? Aham Ah então sim Bom galera hoje eu e o Spock Nós vamos fazer a Gravit Gum Deixa eu ver ela aqui ó Gravit não 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 Pera meu Deus cadê o crafting dela Eu perdi ela Deixa eu ver se eu encontro ela aqui Pra mostrar pra vocês pessoal Gravit Gum A gente vai fazer essa Gravit Gum Por isso que eu estava a procura de Enderpearls né Porque eu quero dar essa Gravit Gum Que é aquela arma Que ela carrega blocos pessoal Aham eu usaria ela no caso mais pra Tipo assim na quando a gente fosse atacar a base do inimigo Ou qualquer coisa ou pra outra coisa não sei Por exemplo se eles tiverem blocos de obsidian Alguma coisa seja difícil quebrar A gente utiliza a Gravit Gum que tira rapidamente rápido né E a outra também vai ser qual o Spock? A laser lá Laser Deixa eu ver se ela aparece Mini General of Laser Sim a gente vai fazer essa daqui também que o Spock já preparou quase tudo né Spock vamos fazer a sua primeiro vai Demorou Então você aqui vai craftar né Sim sim só passar os itens que eu olho aqui e crafto Ó você vai precisar desse cristalzinho aqui Sim valeu E dos Advanced Alloy Beleza Não precisa de mais alguma coisa não Mini Agora precisa do Advanced Circuit Você quer fazer ou quer que eu te ensino você a craftar? Ahn pode Coloca ali naquele crafting aqui ó Que eu vou vendo como se crafta aqui ó Vem cá Coloca nesse aqui Tá Vai Então espera aí Eu tenho que colocar Você sabe porque o meu tá preto mano? Ah agora ficou normal vai Normal? Aham Pera aí só deixa eu fazer mais cabo Tem que fazer mais cabo Cabo se faz com a borracha que pega daquela árvore né mano? Exatamente Tem que pegar Cooper Sim Aí você pega Cooper Tá E você martela o Cooper Ah tá É porque enquanto isso eu vou lá na minha base secreta Vai pode ir fazendo Home e fuga Tá bom Galera eu vou vim aqui no meu personal save Que aqui eu tenho mais Ender Pearls A gente vai precisar de 4 né No crafting da Grav Deixa eu ver todos os itens que a gente vai precisar Gravite Deixa eu ver ela aqui de volta Vamos precisar disso aqui a gente tem 2 irons e 1 diamante Deixa eu ver onde estão meus irons e diamantes Isso daqui é Cooper Cara será que acabou meus minérios? Spock você teria iron e diamante pra me emprestar velho? É Tem né Sabia? Sabia Tava demorando Ideia não Eu tinha diamante Acho que o meu tá com nofax Eu deve estar dando isso Aham Eu tinha mas sumiu Sumiu Na verdade acho que eu acabei fazendo uma picareta com ele É sério Perdi meus irons e meus diamantes e sumiu Perdi tudo É Spock Eu vou precisar de você de iron e diamante E glowstone que a gente pega rapidão lá no nether Que é até fácil Barra Home Aro Eu tô fazendo aqui o O advanced alloy É Eu tô fazendo o É o advanced circuit Beleza já tá pronto Tá Agora deixa eu ver aqui como é que se faz a laser gun Laser Pera Laser gun Errei Peraí A gente vai precisar de 4 advanced alloy aqui 1 advanced circuit E 2 headstones né Deixa eu ver Tem glowstone Cara Eu tô Nofax não Spock Eu estou muito sem minério cara Eu tenho Tem que minerar né meu querido Tem que minerar mais um pouco Ah Aqui ó Já tô pegando os itens que a gente vai precisar Glowstone mesmo eu não tenho Eu tenho glowstone É eu ia lá no nether buscar mas pode ser se você tiver aí 3 sete cortas Ah Pra fazer a gravity gun Sim Deixa eu ver a gravity gun vai precisar de acho que no máximo 2 mano não é muitas Ah tá Na verdade uma glowstone é 4 daquele negocinho lá da glowstone dust Aí ó Peguei E aqui tá o advanced circuit Não eu preciso de 4 advanced é 4 glowstone dust por favor Valeu Ah não né obrigado Guarda aí guarda aí Sim beleza Você tem o iron e o diamante aí já com você Spock? Iron você precisa dele como? Dois Dois iron zingote Dois iron zingote? Sim Dois iron zingote e um diamond Like a diamond Então vou fazer assim ó Vou colocar o iron aqui Porque eu não tenho ele né Aham E vou lá em casa buscar o Diamante Diamante Vou virar aqui o baguinho Aham Eu vou Então tá Já tem tudo aqui pra fazer a lei Cara eu já vi esse crafting da laser gun Umas Um milhão de vezes e até agora eu não decorei como se faz pessoal Eu sou muito burro Laser Não é minigun É laser? Espera Laser Meu Deus Eu tô Espera Minigun Mini Aquela aqui bela A laser eu tava escrevendo com Z Meu Deus volta É as férias mano Ah Mas o Spock Nosso energia cristal precisa estar cheio velho Cheio? Como faz pra encher ele? A gente vai precisar de uma energia Como painel solar Ou qualquer coisa do tipo mano Tem na casa do José É Energia lá? Sim Ah não ela fez Deu pra fazer uma minigun Só que a nossa minigun está descarregada velho Ela vai precisar ser enchida com qualquer fonte de energia mano Tem aqui no Na casa do José Quanto de diamante você precisa? Será que Um diamante só Será que ele se importaria de pegar um pouco de energia emprestada? Não né? Infinito né? É a energia Nossa agora que começou a chover na hora que eu ia virar um morcego velho Tá Onde Onde é a casa dele? Ah eu tô vendo ali Debaixo da minha Ah eu tô indo aí na sua Tá Você já pode trazer os diamantes aqui que eu já faria a gravity gun Sim 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 Tô indo aí Aqui ó Pra falar a verdade os irons já terminaram de assar aqui ó Boa Dos irons terminaram Agora Deixa eu ver Tá Deixa eu dropar aqui pra mim Aí Gravity Vamos ver aqui galera A gente já faz a gravity gun Ah Vamos precisar de uma obsidian aqui Dois irons E ok tá Ah Um diamante aqui em cima Dois irons nessas laterais aqui Uma glow Eita Uma glowstone aqui no meio O iron aqui As enderpearls bem aqui Eita beleza Coloca aqui Meu Deus que crafting bugado E a obsidian Uou Aí sim Fizemos a gravity gun galera Vamos Vamos pegar esse bloco aqui pra testar Ai meu Deus Pega Não Aí ó Pegamos Nossa pegamos Eita Jogou lá longe Sim Ela tá Ela tá Meu Deus ela não tá pegando os blocos Pera Caraca Não Spock Eu ia chamar no fax Desculpa Spock vem cá Eu quero te dar uma blocada na cara Vira o Spock Virou Spock Aham Vou tacar uma blocada em você velho Desculpa tá Spock Tô transformando Tô transformando Dá pra fazer guerra de blocos mano Uou Nossa 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 Quebrou o bloco ou foi você que quebrou mano Não Eu quebrei Ah tá pera Ai Que estranho será Pera vem mais Nossa Foi muito longe Sim Vem mais pra perto aqui Aqui ó Tá Fica no meio do nada Tá Vou jogar em você É não dá dano E o bloco quica e vai indo Nossa é uma boa Eu queria fazer esse teste Nofax Cara eu vou usar Eu vou rapidamente usar a gravity gun Tudo pelo bem da ciência hein nofax Vou depredar um pedaço dessa casa aqui Olha galera Olha como vai ser fácil Tirar blocos da base dos inimigos Com essa gravity gun sem precisar minerar Caraca Eu isolei o bloco O bloco tá aqui agora Aonde? Ah tá deixa eu ver se eu consigo colocar ele de volta na casa Não Eu tô tirando Para Para de mexer o teste Pera eu vou colocar aqui de volta ó Nossa tinha encaixado ali Vai Vai Estaciona o bagulho mano É complicado mano Não estaciona Tá Pera Vai agora vai mano Meu Deus velho A água Eu tenho Nossa olha onde que ela foi parar Mas eu vou aproveitar aqui galera Olha eu mostrar como a gente tá se conseguindo Obsidian aqui ó É por meio desse gerador De obsidian do nofax olha Ele gera Já dropa obsidian E vem aqui para dentro desse baú Deixa eu colocar obsidian ali de volta Spock E aqui ó Repusa a obsidian na casa dele Yeah Tá Agora a gente vai precisar de energia para recarregar a laser minigun velho Vou para casa do José Consegue ir voando? Não porque tá chovendo Cara eu gostei muito dessa gravity gun velho A gente vai poder brincar muito com ela Ela não pega bloco Tem uns buracos bem facinho né Sim velho Isso daqui ó Só ficar jogando bloco Uou Cara eu tô zoando a vila inteira Olha o bloco voando Será que dá para te pegar também ou Spock? Não sei Quer dar TP? Tô aqui na casa do José Tá barra TPA The Reis The Reis Spock Vai lá só aceitar mano Outro Eita ainda não aceitou Você deu TPA para mim Spock Ah tá verdade verdade Pera vai TPA Vai aceita TPA SEPT SEPT Uou beleza Caraca que fez um Mano toda animação que legal Ah Onde que é a energia do José? É o generator que você precisa? O que que é? É o generator Deixa eu ver Tá aí debaixo do baú Esse daqui é o generator dele Só que no caso precisaria acho que de Se eu não me engano carvão alguma coisa para queimar Eita não Não o generator dele está ligado no painel solar Painel solar sim mas eu não estou conseguindo colocar a minigun laser aqui É porque eu também o generator dele eu não sei se está desligado e tal É eu não sei se a gente vai ter energia suficiente para recarregar essa a nossa minigun Vixe Eu coloquei carvão Aqui na Generator Então mas o generator dele está ligado ao painel solar Deixa eu ver se o painel solar dá para colocar É porque eu não manjo muito dos mods de industrial Nem eu Estamos no mesmo barco então Está gerando energia para ele Gerou Só que Aí vai para onde mano A energia se eu não me engano é utilizada nos outros Mas ele não tem Sim Eu não sei qual a máquina que carrega Então galera pode comentar aqui nos comentários Como que a gente carrega esse bagulho Sim galera que eu não sei de verdade Eu queria testar ver se dá para pegar mob com essa gravity gun Só que eu vou acabar morrendo Deixa eu Para mim não morrer de Como fala Na chuva Porque eu só tenho o mob que voa Eu só tenho Você quer que eu spawne um mob dentro da sua casa Pode ser olha Tem uma galinha aqui deixa eu ver Tem uma galinha Caraca dá para pegar galinha Dá para pegar mob Spock Nossa GG mano Caraca Esvolei a galinha Pena que ela voa Esvolei Cara olha que da hora galera Quando a gente for atacar Meio que Vem cá Spock Você tem creepers aí com você? Eu tenho Quer que eu pegue um creeper? Sim vamos fazer o teste velho Vem cá Cara vamos fazer uma Bombas caseiras lançáveis velho Vem cá Cadê você? Só dá TPA para cá Achei você Tô aqui com a minha bazuca de creeper E aí? Tá eu preciso de um creeper Sumona um creeper aí É Tem que ser um lugar Ó Ele vai estourar muito rápido hein Não pode sim vai vai Eu vou tentar pegar ele Vai Colocou? Beleza Pera Vai Pega não ele tá indo para o seu lado Peguei o creeper Olha aí Spock Resola isso Nossa Caraca ele morreu de queda Será que se pegasse um creeper Prestes a explodir daria certo mano E jogar na base dos caras e fazer bomba Bomba caseira né? Ó tem outra aqui Tem outra aí Tô vendo Aqui ó tá comigo Vai estourar Não Aí peguei na hora que Nossa Teria que ser nessa hora tá ligado? A hora que ele tivesse prestes a estourar Ó Aqui ó tem um outro creeper aqui ó Deixa ele estourar Você tá onde? Peguei no creeper Não Ele estoura na minha mão Olha um mini zumbizinho aqui Nossa Nossa velho Cara Ah eu achei Ah mas agora vai Olha ele correndo infinitamente Vai zumbizinho Corre Corre Olha ele desistiu Vou afogar ele Cara é muito divertido Nossa eu tô tomando dano Ele tá me batendo ainda? Sim É que nem você pegar Com a portal gun Ah sim Ele ainda dá dano Caraca é muito divertido Essa gravity gun aqui galera Pena que a gente não conseguiu Encher a A minigun laser Mas olha aqui A gravity gun A gente vai Ah mas a galera vai dar aquela força Lá nos comentários E vai falar como que carrega Esse paranauê aí Sim Que a gente não sabe muito bem Porque a gente não manja dos mod tags Caraca Eu isolei o cavalo Spock Ó Sério Eu vou pegar um cavalo de outra cor Pra ele se destacar Tipo Nossa eu caí dentro do buraco Não tem problema Eu tiro os blocos Vai Se eu tô sempre careta eu tiro Ah Beleza subi Olha aqui Eu vou isolar o cavalo branco Lá pra cima Olha isso galera Onde você tá? Pra eu spawnar um negócio boladão Eu tô no spawn Agora ele voltou Senta aí Caraca eu peguei o cavalo no ar E ele morreu Barra TPA Pera aí Acho que já tá aqui TPA 7 Beleza pode vir Aí Cuidado hein Vou spawnar um negócio bem boladão Então vai Spawna um negócio bem boladão Ó Atrás de você O que? Vai deitar Não! Um guest Eu não consegui puxar ele velho Vai Tenta pegar ele Será que tem como capturar de novo mano? Deixa eu tentar capturar de novo Ai Vem cá guest Ou será que Pera ele voltou Ele voltou Peguei Peguei Pegou? Não Peguei ele de novo Vai Vai Captura ele Ai eu tô com um bloco na mão velho Eu consigo capturar ele Eita Você vai cair Aí Capturei Vai Joga aqui o guest perto de mim Vai Bem no seu pé nesse bloco de terra aí que tá Ó Vai Peguei Não Ele Acho que não dá pra pegar guest Deixa eu jogar um zumbi nele Toma guest Nossa Zolou o guest Cara galera é muito divertido velho Eu vou tentar dar blocada no guest Nossa Foi meio vesgo aqui Pega o bloco Vai Nossa mano eu sou muito ruim de mira Vai agora Nossa O bloco O negócio que o guest tacou Acertou bem em mim Tipo O raio A bola do guest pegou no meu bloco velho Foi muito da hora É meio torto essa mira tá ligado? Eu miro pra frente e ela sobe tá ligado? Tô jogando Sai Zumbi Pera Vamos jogar um zumbi no outro Pera Ai Toma Cuidado com ele Nossa deu dano velho Se você tacar mob dá dano velho Dá? Sim velho Pera Deixa eu ver Ó vou pegar esse Esse ogro aqui Pera Não vai Ai Ele tomou dano de ser jogado eu acho Pera Ah então você quer competir né bichinho Ó o bichinho querendo competir ali De quem taca mais bloco velho É o mini golem É o mini golem Vou pegar ele Agora eu pego ele mano Ó Aí ó agora Ah quero ver se Nossa que apelão velho Ele ainda tá pegando bloco Não Mas bom galera É esse daí Esse daqui foi o drop do Minecraft Guerra Eu vou me divertir muito com essa minha gravity gun E ainda também vai dar pra fazer É a gente vai poder conseguir tirar os blocos que são de difíceis acessos mais fáceis né Como obsidian Como obsidian Eu vi um bloco também de madeira Que é muito complicado de se pegar né E com a gravity gun vai ser tudo mais fácil né Spock Tentei que vai ser o homem tatu Não deu pra te pegar não Spock Não Opa Eita você pulou Pegou Pegou Eita peguei o Spock Pegou Mano Caraca peguei o Spock Tocou Pera pera vou te jogar Mano Não Que da hora velho Dá pra pegar o Imagina Spock vem me bater velho Vem 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 Pode me dar uma espadada velho Vai Me dá uma espadada Vai Spock Sabe mano Caraca Até mais Não Vou morrer Caraca Boa Olha eu vou pegar o zumbi pra ficar te batendo Spock Bate no Spock Vai zumbi Cara é muito divertido galera Eu gostei Nossa o zumbi te matou viu Mas bom galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora Se você tiver gostado do vídeo Não esquece de deixar seu like favorito Muitos me perguntaram Tente cadê o episódio 4 O episódio 4 Vai acontecer assim Que o pessoal que está viajando Voltar Por isso que a gente está soltando Bastante drops Ok pessoal Muito obrigado Novamente quem assistiu até agora Se você curtiu Deixe seu like favorito aí no vídeo Se você é novo no canal Clica aí no botão de se inscrever Certo? Caraca Tô ouvindo um barulho diferente Ah é um lobisomem Meu Deus E agora tem vários mobs aqui Tentando me matar Vai também E galera Não esqueça de curtir as redes sociais do canal Como Twitter e Facebook Ok? Então valeu, falou e até mais Vamos Falou Tchau 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 Tchau